O governo anunciou o aumento do salário, acima até do que se previa, mas acima do que se previa. É, mas isso aqui continua sendo o mínimo, 18 reais o aumento. O salário mínimo digno para uma família de 4 pessoas teria que ser de quase 5 mil reais. Ele é de mil e pouco, mas é um aumento acima do que estava previsto. E aí na sequência... Mas na sequência vem o aumento de 5 reais o gás. É, já começou, já foi colocado em prática o novo preço do botijão de cozinha, né? De 13 quilos sobe em média 5 reais. Para quem gasta muito gás, o impacto é muito grande. Agmar é dono de uma lanchonete no setor Celina Park em Goiânia. Segundo ele, para fazer os salgados que são fabricados aqui, ele usa o P45, que é um botijão de gás bem maior. Na semana passada ele custava 450 reais. Agora esse valor deve mudar. Deve beirar os 500 reais. O gás de cozinha sofreu um reajuste de 23% no valor aqui no estado. O botijão tradicional mais usado pela maioria dos goianos é o P13, que custava entre 110 e 130 reais nos depósitos. O quilo do produto era vendido em média por 1 real. Só agora subiu para 1,25. Todo item que contribui para a linha de produção, com certeza, principalmente um item como o gás, que é um pivô, que é uma coluna da produção, pesa bastante. A mudança no preço ocorreu devido à nova forma de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que passou a ter uma alíquota única em todo o Brasil. Em cada estado do país, o preço do ICMS teve uma alteração diferente. Em geral, o Brasil teve 14,9% de aumento. Apenas o Ceará e o Espírito Santo não tiveram reajuste no imposto. A maior alta foi no Mato Grosso do Sul, com 84,5%. Goiás ocupa o nono lugar, junto com Brasília, ficando os dois com 23% de aumento do ICMS cada um. Segundo o presidente do sindicato dos revendedores de gás de Goiás, esse aumento de cerca de R$ 5,00 no botijão de 13 kg acaba afetando não somente a dona de casa. Como empresário, muita gente vai deixar o mercado, muita gente já deixou o mercado, muita gente está devendo o mercado, porque não já vem um tanto aumento abusivo que não vem recebendo do ICMS do estado. Aguimar diz que o impacto com o novo preço do gás de cozinha acaba prejudicando as vendas e que não tem jeito. O comerciante é obrigado a repassar o reajuste para o cliente. A gente tem que ter bastante jogo de cintura, a gente que é comerciante, para comprar, produzir e vender. A curto ou a longo prazo, ele não vai deixar de chegar a pesar. Então, chega a um ponto que a gente tem que mexer no custo da operação, que todos os produtos que saem da origem daquilo que aumenta, automaticamente a gente tem que fazer o balanço e não dá para trabalhar no vermelho.